O perímetro de um quadrado inscrito em uma circunferência é 40 centímetros. Então, o raio da circunferência, você tem uma circunferência, ou um círculo, você pode desenhar assim, feio para caramba, e aí você faz alguma coisa que parece um quadrado dentro dele. Então, ele está inscrito dentro da circunferência. Ele fala que o perímetro, a soma de todos os lados desse quadrado, vale 40 centímetros. Então, se eu chamar isso aqui de A, a gente vai ter 4A igual a 40. 40 dividido por 4, a gente vai ter A igual a 10. Bom, primeiro de tudo, o diâmetro da circunferência é o mesmo que a diagonal do quadrado. Essa diagonal que eu vou chamar de D, ela é D igual a raiz de 2. Aí você fala assim, professor, mas como é que eu acho essa diagonal? Cara, quadrado é todo igual, certo? Chama esse lado de A também, que é a mesma coisa, que é a base, faz o Pitágoras e você vai chegar a essa relação. Logo, você sabe que o diâmetro do quadrado é igual, ou melhor, diâmetro não, você sabe que a diagonal é igual o diâmetro, isso aí, da circunferência. Logo, o que a gente vai ter nesse sentido? A gente vai ter D igual a raiz de 2. Como você tem o A valendo 10, então D igual a 10 raiz de 2. Sendo que o diâmetro da circunferência é 2R, então você tem igual a 10 raiz de 2. Isso aqui que a gente tem é duas vezes o raio. 10 dividido por 2, você vai ter raio igual a 5 raiz de 2. Professor, não é assim não, deixa eu mostrar para o senhor. R igual a 10 raiz de 2 sobre 2, divide o numerador pelo denominador sempre, e aí você acha o raio. É a mesma coisa, não faz diferença, é importante que você corte o caminho, porque você não tem muito tempo na prova para resolver as questões de matemática, então é importante até safão para poder conseguir desenvolver tranquilamente, ok? Não perde o foco e vem comigo. A figura abaixo representa um quadrado com círculo circunscrito, ou seja, o círculo dentro do quadrado. Qual a área da figura achurada, essa parte pintada aqui? Considere π igual a 3,14. Primeiro de tudo, a gente tem que a área do quadrado é igual L ao quadrado, ou A ao quadrado, que você chamar ali. E a área do círculo é πr ao quadrado, correto? Aqui não é um V, aqui não é um Y, aqui é um R feio. Bom, a parte achurada, que eu vou chamar de SH, vai ser a área do quadrado, que é o todo aqui, né? Então, a área do quadrado, subtraído da área da circunferência. Então, a área achurada vai ser L ao quadrado menos πr ao quadrado. Primeiro de tudo, o lado vale 2, então 2 ao quadrado. você vai ter π vezes... Aí, vamos lá. Aqui até aqui, passando pelo centro, você tem 2R. Se tudo vale 2, então cada lado vale 1, correto? Então, o raio vale 1. Então, vai ser vezes 1 ao quadrado. Logo, 4 menos π vezes 1, que é 1 vezes 1 é 1, não é 2. 1 mais 1 que é 2, não 1 vezes 1. Então, o que a gente tem ali? A gente tem 4 menos π vezes 1 é π, só que o π ele considera 3,14. Então, 4 menos 3,14. Como você tem resposta em forma de fração, temos que transformar esse bagulhete aqui em fração. Então, você tem 4 menos 314 sobre 100. Logo, o que a gente faz? MMC rápido, 100 vezes 4, 400 de menos 314, você vai ter 86 sobre 100, que é a alternativa C dessa questão. Ok? E também, não esquece, você não é inscrito nem inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, bem como já vem com aquela voadora de like. E dá um like no vídeo. Também deixe o seu comentário, que é muito importante. Seu comentário em nosso vídeo, seja dúvida dessas aulas, né? Ou seja, uma sugestão de aula para nós, deixe o seu comentário na descrição para que a gente possa estar respondendo. Ao final desse vídeo, esteja compartilhando ele nas suas redes sociais. E conheça o meu curso focado em CFN, que está disponível na minha plataforma, matematicapassapasso.com.br. Você já sabe, não perde o foco e vem comigo. Com o perímetro do polígono acima, esticando esse pedacinho, e aqui também, né? E aqui, a gente vai ter o quê? Veja bem, deixa eu fazer uma coisa mais bonita aqui. Esse lado é paralelo a esse, então vale 1. E tudo dessa ponta a essa aqui, vale 3. Assim como dessa ponta para essa, também vale 3. Se a gente conectar esse pedaço com esse e com esse, dá os 3 aqui, né? Nessa altura. Se a gente conectar esse com esse, com esse e com esse, a gente também sai com 8, né? Logo, como são dois valores 8, 8 vezes 2, mais 3 vezes 2, porque são dois caras 3, né? Vai dar 16 mais 6, que é 22. Alternativa D dessa questão. E não perde o foco e vem comigo. Na figura cima, os dois quadrados maiores são iguais. O perímetro total da figura é 16 cm. E a área total é 5,3 cm². Quanto mede em centímetros o lado do quadrado grande? Bom, esse cara aqui é igual ao outro, né? Vou chamar de x². E esse vou chamar de y². x² é a área de cada quadrado grande e o y² é a área do quadrado pequeno. Então, você vai ter 2x² mais y² igual a 5,5. 2x² mais y² igual a 55 sobre 10. Dá para simplificar por 5 aqui, guerreiro e guerreira do meu Brasil. Logo, 2x² mais y² igual a 11 meios. Faz MMC rapidinho. 2 vezes 2, 4x², 2 vezes y² mais 2y² igual a 11. Então, a gente tem a primeira equação, ou melhor, a primeira equação. 4x² mais 2y² igual a 11. E aí, vamos lá. Ele falou que o perímetro total, o perímetro de todas as figuras é 16. Então, a gente vai resolver essa situação. E a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter, nesse caso, 1x, 2x, 3x, 4x. 5, 6, 7, 8x. Então, 8x mais 1y², 3y², 4y. Então, 4y igual a 16. Simplifica por 4 essa equação. 8 dividido por 4, 2x. 4 dividido por 4, 1y. 16 por 4, 4. Aí, vamos lá. A gente tem que 2x mais y é igual a 4. Logo, como ele quer, nesse caso, o lado dos quadrados maiores, eu tenho que isolar x. Então, eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter 2x que é igual a 4... Não, eu tenho que isolar o x. Não é isso? É. Então, eu tenho que fazer ao contrário. Eu tenho que isolar o y para poder encontrar. Então, você tem y igual a 4 menos 2x, nessa sequência. E aí, o que acontece? Aqui, você tem 2y², correto? Sim. Então, o que a gente faz? Eleva o quadrado a ambos os lados. vai ficar y² igual a 4 menos 2x². E aí, temos, da segunda relação, 4x² mais 2y² igual a 11. Logo, a gente tem o quê? 4x² mais 2 que multiplica 4 menos 2x² igual a 11. Logo, o que nós vamos ter? 4x² mais 2 que multiplica. O quadrado do primeiro é 16 menos... 4 vezes 2, duas vezes o primeiro pelo segundo. Produto notável. Se você não está safo, nesse assunto tem que ficar safão. 4 vezes 2 vezes 2, você vai ter menos 16x. e o quadrado do segundo, que é 2x². Então, mais 4x² igual a 11. Fiquei sem espaço, eu vou ter que apagar. Apaga aqui. E você vai ter o quê? O que você vai ter ali? Deixa eu mudar a cor da caneta para ficar claro o que eu estou fazendo. 4x² mais... Gente, quanto tempo que eu não escrevo nisso aqui. mais isso. 2 vezes 16 vai dar, nesse caso, 32. 2 que multiplica 16x menos 32x. 2 vezes 4 vai dar 8x, mais 8x² igual a 11. Você vai somar o 4x² com 8x². Você vai encontrar 12x². Esse menos 32x fica aqui. Esse 11 passa para cá negativo. Então, vai ser 32 menos 11. Então, você vai encontrar mais 21. E você aplicando, nesse caso, Bhaskara, que no caso é fazendo aquela fórmula, você vai encontrar uma das raízes, 1,5. Faz aí que você vai ver. Ok? Para a gente não perder tempo e não perder o foco, vem para a próxima questão. Vamos embora. Quantas placas quadradas de 20 cm de lado são necessárias para cobrir uma área de 50 m²? Primeiro de tudo, Camila HM hoje dançou muito, depois comeu mingau. ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. São dois zeros para cada um. Porque ao quadrado, fosse ao cubo, seria um 3. São dois zeros para cada casa. E a gente quer transformar, nesse caso, de 50 m² para cm². Então, você vai descer, ou seja, vai multiplicar cada casa que não corresponde à que ele está. O 50 está no m². Então, a gente vai incluir esses dois, esses quatro zeros ali. Então, você vai ter o 50 com quatro zeros. E aí, vamos dividir por 20, porque ele falou. Quantas placas quadradas de 20 cm de lado? 20 cm de lado são placas quadradas. Então, vai ser 20 ao quadrado. Logo, você tem, nesse caso, 500 mil, né? 500 mil, isso. 500 mil que divide 400. Logo, cancela zero aqui, ó. Olha que beleza. Vai dar 5 mil dividido por 4. 5 mil dividido por 4, 1250. Que vai ser alternativa a ser. Tranquilo, molezinha, bonito na foto. Não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrito. Ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bem como, também, não esquece de ver com aquela voadora de like. Para ajudar o canal a crescer cada vez mais. O seu comentário também é muito importante para ajudar esse vídeo a crescer. Ao final do vídeo, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Que é muito importante para o nosso canal. Também conheço o meu curso focado para fuzileiros navais. Que está lá no meu site, na minha plataforma. Matematicapassapasso.com.br Você encontra o link nos cards ou na descrição deste vídeo. Ok? Não perde o foco, não. Vambora, vem comigo. Uma área de 0,5 km² equivale à área de um terreno retangular. Então, você tem um retangular aqui. Uma altura e uma base. Ambos diferentes entre si. Com lados medindo. Bom, primeiro de tudo. Ele está dando a resposta em metros. Então, eu tenho que transformar essa unidade em metros. Então, vamos lá. Quilômetros quadrados, equitômetros quadrados, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Camila hoje dançou muito depois com o meu migal. Assim que eu faço para lembrar essa tabelinha. Cada casinha, dois zeros. Ok? Dois zeros para cada casinha. E aí, ele está na casa do quilômetro, certo? Vou acrescentar até metros. Seis zeros, né? Então, você vai ter 0,5. Vou andar com a vírgula seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a vírgula para aqui. Acrescenta zero e você elimina a vírgula. Logo, você tem 500 mil, né? 500 mil metros quadrados pode ser, nesse caso, olhando para as respostas dentro da questão, 500 vezes 1.000 que dá 500 mil. Então, 500 vezes 1.000 que dá 500 mil. No caso, 500 mil metros quadrados. E vai ser a alternativa B dessa questão, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou deixar no card a playlist focado no Fuzileiro Naval. Também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. E chamar os seus amigos para assistir a nossa aula. Um grande abraço. Meu muito obrigado. Te aguardo na próxima aula. Valeu, tamo junto. Bom dia. Outro, tudo bem? Well, noẹ, tamo junto com o xixx Ian übers leaders came... Yeah, mas.